a galera voltei aqui meu desculpa aí por causa que deve ter caído a internet da live meu ver que aconteceu mas saiu do nada meu só ver que o jogo tá salvado ok gente entra aí da live demorando um pouquinho mas tá tudo pretinho aqui por enquanto eu vou ficar esperando aqui tá vocês entrarem tudo entrar eu vou esperar que é melhor né tem que esperar tudo entrar aí né a live tá muito boa todo mundo deixando o laicão aí dos vídeos tudo né tá tudo esse vídeo entra aí do flash royale beleza esperar todo mundo aqui entrar esperar todo mundo tem que esperar as pessoas entrar e perder por causa de vocês aí pra ver que a live tá funcionando ou não velho é tudo salvado aqui tá salvo tá salvo o jogo beleza tá muito feio o que é o que ninguém entrou agora claro que vocês acabaram de entrar aí e fala aí nos comentários porque não tá aparecendo aqui demora para aparecer tá pessoa aqui meu deixa até a música de volta por causa de vocês aí tem uma pessoa já entrou uma pessoa aí já tem três aí tem muitos mano tá muito doido galerinha desculpa aí né por causa que isso aí desculpa aí não sei o que aconteceu deve ter caído aí a live caiu a live aí mano então desculpando aí mesmo muitas desculpas para quem tava manda aí a live meu tava muito doido a live eu sei tava muito doido tava no bem muito baú aqui mas tô aqui com a tô aqui com a coisa ainda vamos ver aí mano já tô aqui com a música ainda meu esperando todo mundo entrar e quem entrou fala dos comentários muito bom e aí o elenco você me segue né o elenco não sabia não sabe não sabe 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 sério sério e também seguindo aqui do canal do facebook a galerinha quem já já entrou aí da live fala dos comentários aí já ou por enquanto eu vou aqui né já fazendo lá e para o elenco já não já não desistir aqui da live né o elenco fala aí quantas pessoas entraram da live em que é só você ou alguém tá vindo aí não tá não tá falando nada aí meu fala isso comentários aí ó ó tá velho mas só tá você então beleza só tá você então por enquanto vamos aqui já abrindo um baúzinho aí né que tá muito fraco essa coisa aí do meu deckinho aí né tá fraquinho né tá fraquinho você sabe né você sabe tá fraquinho aí meu deck as lendárias não tá nem nível 2 aí então vamos deixar tudo nível 2 meu irmão aí ouro tem amorão aí 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 robles lanceiros cabana de goblins muito foda bolquíria bolquíria uma cana da voadora voadora botar uma voadora do canal vai dá uma voadora do canal dá uma voadora aí e se inscreve em like mano dá uma voadora aí meu espelho e vem lendária vamos ver quem é lendária vai vir como é que vem uma boa aí mano vem um mineirão aí rodão é nóis mineiro é nóis mineiro ouro terra bombardeiro torrida em bombas três mosqueteiras máquina voadora príncipe das trevas e vem a lendária dragão dragãozão vem um dragãozão tá ficando tudo nível 2 aí muito bom meu irmão mas eu quero uma carta muito muito vista aí pra vocês se chama mega cavaleiro meu eu quero muito mega cavaleiro aí tô procurando faz anos aí mega cavaleiro não consegui achar meu consigo achar aí o mega cavaleiro não consigo verdadeirão não consigo achar esses mega cavaleiros aí muito doido ok ok bora aqui né ok bora aqui né orão arqueiras morcegos torre de inferno torre de bombas bola de fogo e vem a lendária mano mega cavaleiro vai lá mega cavaleiro mega cavaleiro vem pra mim mega cavaleiro vem pra mim vem o mago elétrico na pará tem pra maias a gente eu falo mano não entendi meu agora que ele escreveu ali tá meio confuso não sou não acho que eu não sei ler assim brasileiro eu acho que eu sei falar outra língua aí meu não tá dando né tá dando não tá dando acho que a parte da música é mais top vai ficar muito top aqui o vídeo com essa música né meu irmão tá muito doido suspeito galera bora aqui procura mega cavaleiro vamos procurar aqui o mega cavaleiro meu irmão vocês sabem que eu sou muito fã do mega cavaleiro também bora aqui ouro canhão brechas alquíria ela serve foguetão pistas trevas e vem lendário na velha os crecheiros seus crecheiros e seus fina-feiros entra aí no vídeo já deixa o teu like se inscreve se é meu vato se inscreve também deixa o teu like compartilha com todos os amigos que é meu vato aqui do canal também vamos lá quero que deixar esse canal pra cima mais pra cima ainda precisamos aí de 100 inscritos pra chegar minha praca hoje meu irmão a gente precisa da minha praca aqui do meu quarto mostrando pra vocês vocês sabem que eu gravo muitos vídeos pra vocês tudo que vocês pedirem eu gravo aí meu gravo muita coisa aí meu dá muito trabalho pra vocês ter que deixar um like aí meu irmão isso vai ser muito foda então bora aqui o machucão ouro goblanceiro goblins mosqueteira 3 mosqueteira golem de gelo gelo e vem lendarona vamos ver que lendária vai vir vamos lá vamos lá vamos lá bandidona hein mano muito fera bandida bora batalhar aqui né já tamo aí com um bequinho né vai dar certo esse beco não não sei pra que usar então esse beco aqui é muito foda bora aqui bora aqui bora aqui bora aqui galera se vocês querem mais vídeos daí tá falando nos comentários agora que eu vejo mesmo que acabar essa live aí fala agora meu não é tarde demais posso ver tudo eu vejo tudo sou tipo aquele escada lá sou funcionado sou funcionado meu deus coloca aqui ó seu amigão amigão que você é amigão ai meu deus me colocou uma bagulha aqui que eu não gosto não ai mano vai vai morre morre ai meu irmão deu merda pra ele agora ai mano vai ferrar pra ele ferrole pra ele meu irmão beleza galerinha que acabou de entrar aí que é meu vato deixa eu lá então ai meu irmão ué então meu irmão mano vou matar esses caras que são muito foda vai morre tem o seu mano vai matar ali o meu mago morre seu jorra que da manhã amanhã tem vídeo tem vídeo tem vídeo tem vídeo do teu canal ou do meu velho tem vídeo do teu canal e do meu velho tem os dois mesmo coloca cemiteirão aqui pra já matar esse cara aqui que é muito chato esse cara tá muito chato vou colocar aqui uma vou ter que fazer um combo 1 aqui agora não vou fazer combo não ai mano levamos levamos tudo ai levamos levamos tudão falando falando que supercell falou que ia ganhar um presente caramba meu deus do céu velho olha que eu ganhei galera do meu do meu vai ter vídeo com certeza tem todo vídeo todo dia mas olha a lindeza a coisa linda que eu acabei de ganhar meu vou pegar essa coisa meu parece que vou ter ali com o gabriel da escola meu vou ter com o gabriel da escola bugou ah não bugou não o que? é 0 segundos mano é 0 segundos que doido bora abrir então velho nota grátis esse é um presente muito lindo da supercell velho então bora aqui abrir meu deus ouro gelo canhão cura carrinho de canhão meu deus gigantão velho gigantão aí meu clone bombardeiro golem golem com golem mago cabelo de barbas torre de bombas coletor da xixi barril de esqueletos barbara delite arqueiras e vem lendária meu deus você vai vir lendária e aí tem servos lendária vamos ver tem mais uma lendária aí também meu bandida vemos bandidona aí nível 2 beleza o se ganhar nossa sombria vale beleza ganhamos ai meu deus meu deus do céu velho esse foi um presentão mesmo doido Olha, até bugou aí o meu telefone, tudo, velho Aí voltou aí tudo, desbugou tudo Sai daqui, velho Mano, ganhamos aí umas cartas bem fora, bem, mano Que eu gosto pra caramba Mas eu queria fazer meu deck tudo de volta, velho Então, aquele deckão, olha lá que tem de tudo, meu Vamos testar aqui Colocar aqui no lagar do Lava Hound A bandida, ela é muito boa aí, que vai dar um botão aí, né Dos inimigos, tudo aí, mano Aí, já colocou mais lá do nível 2, do lugar da bruxa Bora que colocar, né Vamos colocar aqui, ó Vamos colocar aqui, né Mais a bruxa sombria, né, do lugar da bruxa, meu Ah, eu tô apertando ali e ali, meu Deixa eu colocar aqui, então Vamos colocar aqui Bruxa sombria, do lugar da bruxa Bora batalhar aqui de novo Logo logo a gente vai da Liga 2 Como assim eu vou batalhar com uma pessoa da Liga 2? Tem batalha com uma pessoa da Liga 2, aí Então bora lá, bora lá, né Aqui, ó Sombria da frente E um mago de gelo atrás E, ó lá da frente, bora colocar um mineiro Beleza? Coloquei um mineiro Meu Deus, ali tem meu cavaleiro, velho Ferrou Ferrou, meu Me ferrou agora É, mas as coisas ali tá focando Vai lá, deu botão Vai, mas vamos lá, vamos lá Temos que defender isso daí Vamos defender, vamos defender Defendemos daí, meu Defendemos essa coisa muito doida Ok? Vamos colocar aqui, ó Magletra Matamos aí Não matamos Mas matou aí agora Matamos aí Tudo Matamos tudo, velho Aqui, ó Dragão Infernal Colocamos aqui, ó Vamos matar já essa coisa aqui muito doida Mata, mata Tem que matar, né Mata, 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 mata E fui junto ali Não foi? Ah, velho Levar a torre André Vou colocar a Bruxa Sombria aqui pra matar, né Essa carta aqui miserável Tá muito alto isso aqui, meu Tá muito alto essa música Beleza, bora colocar lenhador Pra levar aquela coisa ali agora, meu Precisa me levar Precisa me levar mesmo Aí, aí, ó Aí, mãe Olha a internet vacilona, velho Internet vacilona No meio da live, meu No meio da live Então aqui, ó Vamos ver Mas galera, esse vídeo vai ter que ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o seu like, hein Compartilhe com todos os seus amigos Mas galera, falou Muito obrigado aí Por esse tanto de inscrito Mas galera, falou Até a próxima